Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu E agora que estamos juntinhos Dá cá um abraço e um beijinho E agora que estamos juntinhos Dá cá um abraço e um beijinho Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pézinho O teu pézinho bem juntinho como o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu E depois não vai dizer E depois não vai dizer Que você se arrependeu